Olha aí, de visual novo hoje, hein, gente? Pra trazer muita boa sorte pra nossa família, hein? Aí, essa grande comunidade Loto Mais Fácil. E é o seguinte, vamos ver hoje o resultado da Loto Fácil, concurso 2421. E tem um convite especial da Camila, aqui da Loto Mais Fácil, hein? Hoje mais cedo ela gravou um vídeo bacana e falou Adri, passa pro pessoal lá na análise à noite pra convidar eles lá, tá? Então vamos pra vinheta, a gente já vem e se fala aqui, hein? Vamos lá! Que sensacional, gente, que demais, hein? Tamo juntos aí, ó, mais uma análise. Fala a verdade. Ontem, quando eu falei, vou tirar a barba, porque eu tô com uma falha aqui, eu preciso cuidar dela, né? Eu falei, não, mas o jeito é tirar e cuidar. Aí eu falei, vou deixar o bigode. Quando a patroa aqui viu o bigode, caiu na gargalhada. Vê se pode uma coisa dessa. Fiquei sem entender nada. Ela queia, 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 queia Ela vai fazer isso? Vou até largar Falava assim pra mim aqui E tá dando risada lá Mas eu costumo, né, vê que Faz parte E estamos aí, né, gente Espero que o visual novo aí traga também Muita boa sorte pra todos nós, tá? Seguindo, gente, ó, vamos pro recado da Camila E a gente já se fala aqui na sequência, tá? Então, Cami, bora, vem Vem aqui pra tela falar com o pessoal Olá, pessoal Camila, da equipe da Lota Mais Fácil passando na análise aqui essa noite, pra fazer um convite especial pra todo mundo que tá assistindo. Então, como todo mundo já sabe, a gente tem aí diariamente o grupo 12G, que é uma estratégia super forte aí, vitoriosa. Já nos trouxe 14 pontos algumas vezes. A gente acredita muito no potencial aí dessa estratégia. E pensando nisso, a gente vai fazer o Teimozão 12G, tá? Então, ele é um grupo que vai ter a estratégia 12 garantidos, que são os 276 jogos. É um fechamento que ele já garante 12 pontos. Por seis concursos seguidos. Então, no dia 17 de janeiro, a gente começa por esse grupo. Vai passar ali pelos próximos seis concursos, tá? Esse grupo, ele tem 78 cotas. Cotas a R$99,00. E a gente tá com as últimas 57 cotas disponíveis neste momento, tá? Então, assim, quer participar? Quer garantir a sua cota? Tá junto aí com a Lota Mais Fácil nesse grupo vitorioso, que vai ser o Teimozão 12G? Chama no WhatsApp, que tá aparecendo aqui no vídeo. Que lá no atendimento a gente garante a sua cota. Tira todas as suas dúvidas e você consegue estar em campo aí nesse grupo do sucesso com a equipe da Lota Mais Fácil, tá? É isso. Agora vocês continuam com o Adriano aqui na análise. E tô esperando lá no atendimento pra garantir essa cota aí pra gente estar junto nesse grupo do Teimozão. Até mais, pessoal. Muita sorte. Boa noite. Tchau. Que demais, hein, gente? Ela falou do número do celular, esqueci de colocar. Mas tá aqui, tá? O WhatsApp da Lota Mais Fácil, que é o 419-8453-4921, tá? Pra facilitar, pra você que quer participar conosco do Teimozão 12G aí, que é o Teimozão 12 Garantidos, Primeiro comentário fixado. Tem o link ali, ó. Teimozão 12G. Clica nele, vai falar conosco. A gente tira as dúvidas e a gente segue em frente nessa jornada, tá bom? Fico muito feliz aí de ver a Cami aqui à noite conosco na análise, trazendo aí um convite muito especial pra nossa comunidade, tá? Cami é pequente. Estratégia 12G é uma estratégia pequente, já trouxe 14 pontos pra nós. A gente fez as quinas aí na Mega da Virada, então vamos aproveitar porque maré de sorte vem e a gente vai concretizar aí, placando 15 pontos, hein? Tá bom? Ó, e pra qualquer bolão da Lota Mais Fácil é só chamar no WhatsApp, beleza? Agora, o seguinte, estamos no começo do vídeo aqui, se é a primeira vez que você tá aqui, prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Lota Mais Fácil, a gente fala de loteria todos os dias. Com muito otimismo, com muita positividade, com sinceridade, com transparência, né? Fomentando prosperidade dentro da nossa comunidade, sempre com muita responsabilidade, tá? Então, se você tem a seguinte visão, loteria é um dos caminhos, não é o único, é uma possibilidade. A outra tá em conseguir um emprego, melhorar de emprego, abrir uma empresa, criar um negócio, que a loteria é uma possibilidade, não é uma garantia, mas é uma possibilidade que, com sorte, pode mudar todo o destino da nossa vida. Se você concorda com isso, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações, vem junto com a Lota Mais Fácil em direção aos grandes prêmios, tá? A gente acredita muito dessa maneira, nós temos uma visão muito positiva, muito próspera, nós já passamos de mais de 40 premiações de 14 pontos, já fizemos quadra da quina, quina da Mega Sena, aí ó, nós estamos em um concurso do premião, então, vem junto, faz parte dessa família aí, fica conosco aqui no canal, tá? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó, e... Vamos pra cima, né, gente? Não esquece, ó, vê se a tua inscrição tá confirmada, só tá faltando você pra gente chegar nesses 100 mil inscritos. Sabe por que a gente não chegou ainda? Porque você não se inscreveu, então se inscreve aí e vem junto conosco, que ajuda a gente a bater essa meta aí de 100 mil inscritos aqui no canal da Lota Mais Fácil, hein? Vamos pra cima, gente. Deixa eu pegar meu copinho d'água. E olha só que demais! Resultado da Lota Fácil, concurso 2.421, em ordem crescente, hein? Vamos lá, dezena 03, 04, 05, 06, 07, dezena 10, 13, 14, 16, 17, 19, dezena 20, 21, 22 e dezena 24. Foram aí as 15 dezenas da Lota Fácil sorteadas aí nesse dia 13 de janeiro, em quinta-feira, que coisa, o tempo passa, hein? Esses dias atrás nós estávamos aí falando, mega da virada, vai chegar, não sei o quê. Já veio, chegou, passou. E assim é o tempo, né? Então vamos aproveitar e vamos em frente, né? Todo mundo aí tem um tempo, e esse tempo é muito precioso, gente. Foi o segundo concurso do ciclo 512, tá? E olha só, agora nós temos poucas dezenas de ciclo, já dá para fixar. Desse lado de cá nós temos aí as dezenas sorteadas, dá para dar uma olhadinha aí como é que ela está no volante. O histórico de pontuação aqui, ó, ela nunca havia feito 14, 15 pontos pela primeira vez, ela já pontuou muito bem com 11, 12 pontos, tá? Uma combinação aí bem forte, dá para trocar alguns números e ir para os próximos concursos. Agora aqui, ó, dezenas fixas, 2, 8 e 23, tá? São fixas, mas são dezenas de ciclo também. Então vale a pena colocar nas apostas. Fechado? Lembrando que essa análise está disponível no celular, tá? É só você acessar ali o link na descrição do vídeo onde está escrito Loto Fácil no celular e você pode acompanhar tudo isso daí diretamente pelo seu celular. Está bom com calma, vendo os números ali de uma maneira bem estratégica, beleza? Vamos lá. Tivemos hoje 8 pares e 7 ímpares. Não pegou na nossa principal tendência, tá? Tudo certo. Vamos colocar aqui 8 agora na classe amarela. Tá? E a gente fica aqui. Tendência Tendência aqui, ó. De 5 pares, hein? A tendência mais forte são 5 pares. Tá? 5 pares. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, por quê? É uma condição recorrente e o voltimeio está acontecendo. Está com atraso aí de 16 concursos, a média de 14? Então vamos manter 5 pares aí como uma tendência muito boa para o próximo concurso, tá bom? Descendo, nós tivemos 8 números repetidos. Não pegou na tendência que nós tínhamos. Está tudo certo. Entra 8 agora na classe amarela, tá? Opa. Vou colocar aqui, ó. Maravilha. 10 também vem para a classe amarela e 11 sai de curva para nós. Então, tendência agora nós temos aqui de 7 ou 9 números repetidos, tá? 7 ou 9. Sendo que 9 é a tendência mais favorável. Porque ela, além de ser uma tendência, é uma probabilidade natural do jogo. Por isso que 9 números ali repetidos, ela, além de ser uma tendência que apareceu para nós, é também uma probabilidade. Com isso, ela é uma tendência favorável. Maravilha. Então, fechou. Números repetidos, 9. Tendência boa. Números da moldura. Vieram 10. Está difícil de sair esses 8, hein, pessoal? Vou até tirar aqui, ó. 8. 8. Eu vou voltar para a classe verde principal. Aqui, sim. Aqui. 9 números da moldura agora entram na classe principal, tá? Então, vamos manter aqui, ó. 8 ou 9 tendências de moldura. Sendo que 9 é a tendência principal. Beleza? 9 tendência principal. Já números primos vieram 6. Ih, pegou em cheio. Aí sim, hein? Ah, e a galera dos números primos? A Mauri Olaia, inclusive, há muito tempo que não vejo. A Mauri Olaia gosta muito dos números primos. Fui falar agora, Mauri, cadê você? Não está comentando ou não está aparecendo no canal? Vai ser um 2022 muito próspero, amigo. Vamos para cima, tá? Então, nós tivemos em cheio aqui 6 números primos. Isso, agora ele desce para a classe amarela, tá? Vem aqui para a classe amarela. 5 vai ficar na classe verde. Opa! Não veio aqui para a classe amarela. Tá? 5 fica na classe verde. E 4 aqui vem para a classe, sai de curva para nós. E desse jeito, né, gente? Então, nós ficamos aqui agora com 2 ou 5 números primos na classe verde, seguido ali por 7 ou 8 na classe amarela, tá? 5 é uma tendência positiva do jogo, tá bom? 5 é uma classe mais forte para os números primos. Já na sequência, nós temos aqui números Fibonacci e aqui, sim, pegou em cheio, hein? Tivemos aqui, ó, 4 números Fibonacci em cheio na classe verde. Tá demais. 5 sai de curva para nós. 6 agora vem para a classe verde também. E nós ficamos aqui agora. Tudo certo? Ah, entendi. E é isso daí, gente. 6 na classe verde e 4 agora vem para a classe amarela, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Maravilha. Agora nós temos ali números Fibonacci, também conhecido como assinatura de Deus. 6, tá bom? Tendência principal, 6 deles. Números mágicos, vieram 8. Não pegou aqui dentro das principais tendências e reforçando sempre. Números mágicos é só o nome da sequência. Dá uma olhada nos vídeos que eu deixo aqui em toda análise aí. Um vídeo sobre os números mágicos, tá? Então, nós temos aqui, sai de curva 5. E nós ficamos com 8 na classe amarela. Aí, sensacional. 4, uma tendência mais forte. Múltiplos de 3 vieram 4. Ficou fora da tendência aqui. Tá tudo certo. Agora que chega aqui para nós, 7 sai de curva. Está bem misturado o múltiplo de 3. Faz tempo que está assim. Então, aí. Tendência principal, vou deixar 5, tá, gente? 5 números múltiplos de 3. Porque aí é uma probabilidade natural do jogo e está aqui nas classes verdes, tá bom? Fechado. A soma de 201, faixa 4 dentro das principais ocorrências. Padrão de linha com 3, 3, 2, 4, 3. Padrão de coluna com 3, 3, 2, 4, 3. Aqui no padrão de coluna nós temos poucas informações. Se você quiser mais informações, comenta no vídeo para a gente saber, tá bom? Se está bom assim ou se a gente coloca mais ali. De repente as últimas ocorrências e de repente o que está para acontecer. Aí uma metodologia preditiva para as linhas, né? Então, demais, pessoal. Aqui embaixo nós temos agora dicas para a Lotofácil Concurso 2.422, hein? Nós temos aqui 5 dezenas de falha. Dezenas 01, 12, 13, 18 e 24. Para fixar, olha aí, peguei dois grupos. Dezena 8, 9 e 10. Dezena 22 e dezena 23. Aqui, linha de 16 dezenas. Linha de 17 dezenas. Linha de 18 dezenas. Linha de 19 dezenas. De 20. E de 21 dezenas aí. Para você se inspirar e fazer um jogão vencedor, hein? Demais, pessoal. Sensacional, né? Faz o print das dicas, não perde elas de vista aí. Sensacional. E é o seguinte, ó. Vou trazer o aviso da Cami, caso você tenha perdido, tá bom? Então, ó. Cami, vem falar com o pessoal aqui. Bora lá. Olá, pessoal. Camila, da equipe da Loto Mais Fácil, passando na análise aqui essa noite. Para fazer um convite especial para todo mundo que está assistindo. Então, como todo mundo já sabe, a gente tem aí diariamente o grupo 12G. Que é uma estratégia super forte aí, vitoriosa. Já nos trouxe 14 pontos algumas vezes. A gente acredita muito no potencial aí dessa estratégia. E pensando nisso, a gente vai fazer o Teimozão 12G, tá? Então, ele é um grupo que vai ter a estratégia 12 garantidos, que são os 276 jogos. É um fechamento que ele já garante 12 pontos por seis concursos seguidos. Então, no dia 17 de janeiro, a gente começa por esse grupo. Vai passar ali pelos próximos seis concursos, tá? Esse grupo, ele tem 78 cotas. Cotas a R$99,00. E a gente está com as últimas 57 cotas disponíveis neste momento, tá? Então, assim, quer participar? Quer garantir a sua cota? Está junto aí com a Loto Mais Fácil nesse grupo vitorioso, que vai ser o Teimozão 12G? Chama no WhatsApp, que está aparecendo aqui no vídeo. Que lá no atendimento a gente garante a sua cota. Tira todas as suas dúvidas e você consegue estar em campo aí nesse grupo do sucesso com a equipe da Loto Mais Fácil, tá? É isso. Agora vocês continuam com o Adriano aqui na análise. E estou esperando lá no atendimento para garantir a sua cota e para a gente estar junto nesse grupo do Teimozão. Até mais, pessoal. Muita sorte. Boa noite. Tchau. Demais, né, gente? No vídeo da câmera não apareceu o número de telefone, mas está aqui, tá? 41-984-53-4921 Chama a gente lá para participar do Teimozão 12G. Vamos lá, vamos para cima, pé direito. Vem acreditando, tá? Vem acreditando no premião. E a gente vai para cima. Fechado? Nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Vai no primeiro comentário fixado. Tem aí o link para falar com a gente no WhatsApp e participar dos bolões. Em especial aí do 12G. Fechado? Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? E a mais. Tchau! 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 Tchau!